E eu vou me deitar, eu vejo o meu nome brilhar E sinto que se estou com você, eu tenho paz E o que vou fazer? Eu quero muito mais Oh, oh, eu quero muito mais Oh, 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 eu quero muito mais Oh, 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 vamos dar a levadinha, levadinha, Izete Toma um samba, toma um samba aí, aperta o samba, vá Samba, tchaca Samba da minha terra, deixa aí, ó Quando se samba, todo mundo pôr Vem de alô, vem de alô, vem de alô E samba da minha terra, deixa a gente morrer Quando se trata, todo mundo pôr Quando se trata, todo mundo pôr E eu vou fazer esse samba Bom sujeito é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba Com o samba me criei E no danado do samba Coloca-me em sua voz Samba da minha terra, deixa a gente morrer Quando se dança, todo mundo pôr Samba da minha terra, deixa a gente morrer Quando se dança, todo mundo pôr Quando se dança, todo mundo pôr Deixa a gente morrer Quando se trata, todo mundo pôr Quem não gosta de samba Com o sujeito doer É ruim da cabeça Vou doente doente do pé Eu nasci com o samba Com o samba me criei E no danado do samba Coloca-me em sua voz Samba da minha terra, deixa a gente morrer Quando se dança, todo mundo pôr Quando se dança, todo mundo pôr Quando se dança, todo mundo pôr Todo mundo pôr e vai acelerar Eu disse, todo mundo pôr e vai acelerar É isso aí, eu vou meter agora, eu acho que dê Cadê? Balina Balina não tá aguentando nada mais Vai, mano, então a gente vai começando a guitarra Vamos ter pelas ideias da rádio Atenção, banda Larga aí, Marista É o Salvador Um barulho, um barulho, um barulho Um barulho, um barulho E eu, 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 eu E eu, 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 eu Eu, 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 eu Lives, eu, eu, eu Ali, eu, 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 e eu Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai o teu povo Vai buscar Danila, vai buscar Danila Eu, eu, é, eu, é, eu, 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 eu Eu, 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 eu É, mas eu vi, no dá tudo preparado, se lhe leva o seu caso em si O que quiser vem comigo, eu vi, motorista não para Operário não para, tira o carro e chama Parou, 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 parou Essa pipoca toda vem pra trás Segura o teu só um minutinho Venha pra trás, venha Venha com o cor, vai comigo Pode vir pra trás, venha